Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Cartola FC galera e esse galera no último vídeo a gente postou aí nossa escalação nossa galera e a gente foi muito maior a gente só fez ali ó 23 pontos aí vocês dizem nossa só isso porque nossa porque o Atlético Mineiro perdeu ela dentro de casa eu apostava lá que ele ia ganhar o jogo e ele não foi bem jogando fora de casa fora de casa não jogando dentro de casa lá contra a equipe do Atlético Paranaense perdeu lá de 1 a 0 com gol no finalzinho do jogo e a gente também caiu aqui uma posição aqui na nossa liga dos inscritos então bora dar uma olhada aqui como é que está aqui ó bora ver aqui como é que a gente está a gente está em terceiro colocado aí foi o time mais ruim aí no ranking da rodada galera da rodada aqui ó a gente está aqui em terceiro colocado aqui com 401 ali ponto pontuação ali e aí estão os demais cartoleiro aí que foram teve gente que foi bem teve que foi mal não só foi eu que foi bem que foi mal nessa rodada quase todo mundo foi mal aqui nessa rodada o time grande pregou uma peça na gente então bora ver aqui nosso nossa escalação para essa rodada 8 aí essa rodada 8 pode ver como é que vai ficar nossa equipe nossa equipe vai ficar assim com com três atacantes vai jogar no 4 3 3 1 da formação tá jogando 3 3 3 3 zagueiro 3 meu campo não foi tem meu campo mas foi também foi e aqui está nossa equipe a gente botou aqui gian que o goleiro aqui da equipe do bairro botei ele porque ele nos últimos jogos nossa até agora e não contou mal então coloquei lei para ver se vai bem também nessa rodada aí contra o time do palmeiras jogando em casa lá tá bom o baile vai aí ele fazendo uma ótima defesa e contra o palmeiras vai ser muito bom pra gente botei aqui também esse reinaldo aqui ó do da chapecoense eu botei porque vai jogar em casa dentro de casa de vem jogando bem alguns jogos alguns jogos não todos os jogos que jogaram em casa e jogaram bem e esse reinaldo às vezes ele tem um ponto uma pontuação máxima a máxima pontuação deles ali foi quem 15.80 ali na rodada e botei aqui também esse Gilberto agora eu vou apostar aqui no time do vasco que vai jogar contra a equipe do do avaí jogando dentro de casa cara ele vem jogando bem dentro de casa não coloquei lei para ver se ele com fazer uma pontuação bem porque também é outro jogador e que pontua bem também jogando de casa tem outro aqui ó vou voltei aqui esse david braz aqui do do santos ele também é outro jogador que joga bem também de casa é mais um aí para nosso time e também aqui como sempre não não meu time não não tem ele sem ele aqui no elenco então tem ele aqui de novo aqui ó pedro geromeu aí dos jogos que vocês estão vendo aqui o cara não é não contou a nova sempre contou a bem a pior pontuação dele foi essa última rodada em contra o último aqui ganha só deu uma zero com gol do zagueiro e botei aqui Diego Souza voltando aí da seleção brasileira tomara eu tô apostando ele para ver se ele ele pode fazer uma ótima partida e contra a equipe do do vitória jogando de casa então eu tô fazendo uma aposta com ele do vasco e tem aqui ó botei Gabriel aí do Corinthians botei aqui esse Lucas Prato do 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 avaí aí eu disse a você que uma aposta aí na no time do avaí para ver se joga consegue essa vitória eu acho que uns dois a zero dá para o o vasco ganhar esse jogo aí galera nossa só se o não aconteceu o que aconteceu aí na última rodada aqui o time que devia perder ganhou então eu tô fazendo mais uma aposta aí com esse jeito aí do vasco e tem aqui eu botei Gabriel aí do Corinthians botei aqui esse Lucas Prato do do São Paulo botei Luiz Fabiano novamente ali do do vasco e botei aqui Angel Romero nossa na última partida ele foi muito mal agora eu pensei que ele tinha metade e vinha aumentando todos os jogos eu resolvi botar ele na equipe para ver se ele vai bem nessa rodada aí e por último aqui botei aqui mais uma aposta aqui ó Wagner Mancini é uma aposta não é porque nos últimos jogos ele vem pontuando bem ó a pontuação aí de Wagner Wanderlei Luxemburgo aí vem pontuando bem jogando treinando a equipe do esporte então é mais um aí do time do esporte pronto e ficou assim esse é nosso time a gente ficou ali nosso time tá custando ali 146 cartoletas pontos 66 e a gente só ficou ali ainda temos ali só quatro cartoletas então esse aí esse é nosso time a gente vai jogar aqui no 433 aí faltando ali 12 aqui 12 horas para acabar mais vou postar esse vídeo aqui no sábado então tá faltando menos ou já acabou aí o tempo então é isso aí eu quase que eu não ia conseguir postar aqui eu tô por isso que eu tô gravando aqui a noite então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera sigam seus amigos e até o próximo vídeo fui